Muito bem. Como nasce o CECIRT Wadi? Nós nascemos com uma iniciativa posterior a uma oficina ministrada no México, na Universidade de Veracruz, em março de 2019. Nessa oportunidade, graças à equipe do LACNIC, nós pudemos receber uma mensagem. A mensagem que perguntava se estávamos preparados para atender os ciberataques e minimizar o impacto na nossa universidade, especialmente o que poderia acarretar um ataque de DDoS, negação de serviços, roubo de identidade, entre outros. Saindo dessa oficina, fomos refletir um pouco sobre o que conseguimos até essa data e vimos que tínhamos que evoluir, evoluir para o CECIRT, para poderem enfrentar os novos desafios que estão sendo apresentados na atualidade. A partir daí, nós formamos a nossa equipe de respostas a incidentes de segurança, cujo objetivo é atender incidentes do nosso domínio, o ad.mx, da rede institucional do nosso bloco IPv4 e nosso bloco IPv6, informados pela comunidade universitária e também pelos titulares das dependências de educação superior da universidade da nossa própria universidade. Então, começamos a pensar qual seria o modelo organizacional que melhor se adaptasse aos nossos requisitos, aos nossos requerimentos e focamos num modelo acadêmico interno centralizado, que seria o único ponto de contato em toda a universidade para a resposta a incidentes e também em relatórios de vulnerabilidades. Depois disso, fizemos uma análise de riscos para poder apresentar às nossas autoridades a necessidade de poder evoluir para uma equipe de respostas de incidentes de segurança e que nos dessem aprovação para esse projeto ou para essa iniciativa. A partir daí, conseguimos então receber a autoridade para o CECIRT, através da Coordenação Geral de Tecnologias de Informação e Comunicações da nossa Secretaria-Geral, começar-se a operar e a trabalhar como um CECIRT interno acadêmico. Depois de dar um pouco o contexto do nosso nascimento, vou compartilhar com vocês as experiências que tivemos nos últimos anos, praticamente em 2020, já formados como CECIRT, mas na verdade trabalhamos durante mais de 15 ou 20 anos na questão de segurança informática. Uma das primeiras coisas que começamos a ver é como nós estamos, como estávamos nossas questões internas, nossos serviços web, serviços de tecnologia de informação muito críticos para a universidade e, no caso de uma lacuna, poderiam colocar numa situação grave os nossos processos. Então, começamos a utilizar técnicas que começamos a aprender a partir de capacitações e uma que consideramos essencial foi as de footprinting, técnicas de footprinting com os operadores avançados, os motores de busca ou pesquisa. Para saber se tínhamos lacunas de segurança que nós não conhecíamos, a surpresa foi saber que sim, tínhamos uma série de lacunas que desconhecíamos até o momento. A grande maioria delas se deviam a sistemas que deixaram de ser mantidos, sistemas legados, obsoletos ou que não tivessem um responsável que os mantivesse atualizado. Fomos recuperando toda essa informação, fazendo um acompanhamento de tudo isso e fomos nos apoiando também nesse tipo de técnicas para poder prevenir incidentes futuros. Há algumas semanas antes de vir aqui, tivemos um incidente de segurança com a questão da plataforma Zoom, no qual entraram algumas pessoas, ou seja, tivemos uns intrusos numa sessão de comemoração importante numa das faculdades. Infelizmente, isso causou um impacto na imagem da nossa universidade. Uma das ações imediatas foi tentar descobrir como eles entraram, esses atores maliciosos. Fizemos uma pesquisa com essas ferramentas, com a ajuda das ferramentas, e vimos que muitas das sessões eram públicas, com dados confidenciais, como vocês podem ver na tela, como ID, como senhas. Então, eu posso dar uma recomendação às universidades, especialmente pela nossa própria natureza de instituições de educação pública, que verifiquemos muito bem os dados delicados, dados confidenciais que possamos divulgar na internet, com esse tipo de ferramenta que usamos, para poder dar as aulas, por exemplo, ou poder comunicar conhecimento a todas as nossas comunidades. Então, essas informações devem ser melhor tratadas, mais bem tratadas. Não só isso, nos abriram a porta, essas ferramentas nos abriram a porta para que conhecêssemos os serviços que outras áreas da universidade foram implementando, sem que áreas de tecnologias, ou neste caso, de TI da universidade, tivesse conhecimento. muitas vezes observamos que esses serviços tecnológicos que estão armazenados na nuvem, não tem boas, não segue boas práticas, ou que deveria ter um serviço público. Isso, ao ser detectado, bom, nós fizemos o tratamento junto com os responsáveis pelos serviços. Também realizamos ações coordenadas com organizações de cibersegurança, algo que nos serviu muito foi a inscrição em listas de cibersegurança, como as listas do LACNIC, como foram as do CISA. E o que nos contribuiu, qual foi a contribuição delas? Nós nos deixaram alertas, passamos a receber alertas sobre as vulnerabilidades em estruturas que rodavam na internet. Então, a metodologia que nós seguimos é a seguinte, nós recebemos alertas dessas listas, onde nós escrevemos, fazemos uma descrição detalhada e precisa das referências e das recomendações de mitigação. No caso de ter tempo, vamos realizar as provas de conceito que essas agências recomendam. Depois entramos em contato com os responsáveis pelos serviços afetados. Para que tudo isso? Para poder dizer praticamente o que está acontecendo atualmente em relação a esse serviço, que tem a vulnerabilidade, o que causariam como impacto e quais seriam as recomendações localizando-as nos recursos e nas faculdades da nossa universidade. também aprendemos que os serviços que temos hospedados na nuvem devem ter um acompanhamento, particularmente a várias áreas dentro da universidade que se dedicam, aos quais especialistas de diferentes campos de TI se dedicam. Fazemos alianças ou parcerias com a área de serviços de nuvem para poder ver como ativar as ferramentas ou as boas práticas que já trazem essas tecnologias de nuvem. E assim ter ou receber os alertas, por exemplo, quando chegar um ataque de denegação de serviço ou quando em um servidor, quando esteja acontecendo um ataque. Então, para que assim possamos ser informados e tomar medidas coordenadas. Com as experiências em análise de vulnerabilidade, também realizamos uma metodologia que consiste em, primeiro, solicitar autorização às faculdades que têm os recursos ou a infraestrutura. Uma das coisas que aprendemos é não realizar uma metodologia adequada dentro da análise ou de teste de penetração. Isso pode atrasar o conhecimento das vulnerabilidades que temos, especialmente poder ter uma má imagem do responsável da infraestrutura e não ter conhecimento sobre o que estamos procurando. no final das contas, é fortalecer a segurança de toda a universidade. Depois que temos a aprovação do responsável, dos diretores da faculdade, então passamos a fazer a execução, a análise, a geração dos relatórios, tanto em nível técnico como diretivo, para poder apresentar aos responsáveis de TI, ao diretor ou secretários das faculdades. Dentro deste segundo passo, temos aqui uma atividade que mais tempo consome, porque temos que detalhar documentos, tudo que estamos realizando no nível técnico, como testes de negação de serviço, a análise de vulnerabilidades. Aqui podemos ver um exemplo, onde fazemos um exercício sobre um serviço que é muito crucial para a nossa universidade. Podemos observar que com alguns quantos gigas de negação de serviço, o sistema veio abaixo, numa simulação de ataque de DDoS. Isso nos abriu os olhos para fortalecer cada vez mais os serviços que nós detectamos que estavam vulneráveis a esses ataques. Vamos fazendo, então, os relatórios e, no final do dia, fazemos um resumo para emitir recomendações com os achados específicos e as recomendações também que devem ser implementadas. Isso vai depender do alcance. Há uns que têm acesso só ao sistema operacional, outros que só a parte de aplicações. Então, quem estiver encarregado de fazer as mitigações é com quem nós vamos ter as reuniões. De modo geral, quais são as experiências e os benefícios que encontramos na análise de vulnerabilidades? Número um, estamos conseguindo identificar o nível de segurança dos nossos serviços, dos nossos sites web, praticamente de todo o nosso domínio, o ad.mx. Nos ajuda a mitigar as lacunas de segurança. Também a identificar que ferramentas são mais eficazes e ou eficientes para realizar atividades dentro da nossa metodologia de análise de vulnerabilidades. E, sobre esse ponto, estamos fazendo uma contribuição a toda a comunidade da internet através do GitHub, no insertuade, barra Herramentas, onde colocamos à disposição um repositório com as ferramentas que vamos usando, que estamos experimentando e que estão sendo úteis. Convidamos que estejam todas, convidamos vocês a dar uma olhada nessa lista que está publicada na página do LACNIC. Quanto à gestão de incidentes de phishing em 2019, nós recebemos ataques, várias campanhas de ataques de phishing, especialmente em 2019. 2019 foi, ou seja, campanhas de phishing CIO, dirigidos aos nossos diretores e a pessoa-chave dentro da nossa universidade, com responsabilidades financeiras. Então, tivemos que tomar medidas nos nossos controles anti-spam para mitigar essas ações e também realizar certas campanhas de conscientização. Em 2021, tivemos mais ataques de phishing, mas já mais dirigidos à questão do ransomware, especialmente em 2021. Uma das campanhas que se destacou foi o troiano bancário MECOITO. E o que foi a novidade que fizemos aqui, que nunca tínhamos feito antes. Bom, batemos na porta da mídia, nas redes sociais, com especialistas na matéria, pedimos o apoio de um usuário no Twitter, que tinha feito comentários muito específicos sobre essa campanha. A surpresa foi agradável, porque ele nos deu o seu feedback e nos ajudou a atender esse tipo de incidentes. Compartilhamos também informações que tínhamos recebido no ataque. Então, em geral, por cada um dos ataques que nós fomos recebendo, há uma análise feita para tentar identificar qual é o objetivo do ataque phishing. Como vocês podem ver na tela, é muito diverso. Ou seja, pode ser o roubo de dados de cartões de crédito, instalação de software malicioso, chaves de ativação do Office. Uma atividade, por exemplo, que talvez tenha certos serviços de Microsoft, pode ser objeto desse tipo de ataques, busca de dados e informações. Utilizamos também todas as análises para fazer um repositório de amostras de malware, que são usadas para ir analisando as soluções anti-malware. E saber também como estão se desenvolvendo esses ataques. Em algumas ocasiões, vimos que não são detectados, que as nossas defesas anti-malware não detectam esses ataques. Então, nesse caso, como nível é o seguinte, nós fizemos uma comunicação direta, tivemos uma comunicação direta anti-malware com o nosso provedor para ir escalando e tendo assinaturas oficializadas. Documentamos as experiências aprendidas com as ferramentas, como resultado de cada incidente de segurança. Vemos qual ferramenta é mais eficaz para uma análise de phishing, de malware. A gente não descarta nenhuma ferramenta, porque na medida em que a gente vai aprendendo, então vamos criando o nosso banco de conhecimentos, nossos tutoriais internos, para podermos realizar uma capacitação. Uma coisa que eu não referi é que no CSIRTE até faz pouco, éramos duas pessoas por tempo completo e agora somos três. E a nossa grande força de trabalho se faz por estagiários ou bolsistas, que vão se revezando permanentemente. Então, os desafios são que em curto tempo possam adquirir conhecimento suficiente para nos apoiarem nas tarefas do CSIRTE. Nem tudo é técnico. As campanhas de conscientização tiveram um papel fundamental para manter em alerta em toda a nossa comunidade universitária. Estabelecemos campanhas semanais de proteção aos usuários em questões sobre segurança da informação, identidade, phishing, boas práticas para os usuários finais. E por meio dessas campanhas, vamos melhorando a conscientização de todos os nossos usuários. Também realizamos simulações, que é fundamental, ajuda muito a realizar simulações de ataques, o mais próximo da realidade. E, bom, aqui temos um breve exemplo de uma simulação que fizemos faz um tempo com um pequeno grupo de pessoas, mandamos um phishing personalizado e nossa surpresa foi que 78% das pessoas abriu o correio, o e-mail e algumas delas clicaram no link. Depois, apresentamos os resultados e realizamos campanhas de conscientização. Voltamos a fazer os exercícios e vamos percebendo como é que vamos melhorando no que diz respeito à conscientização dentro da universidade. Também no atendimento aos incidentes de phishing, realizamos também relatórios para os principais provedores de hosting na nuvem. Aqui eu deixo os links de como informar os principais provedores. Com relação às experiências na gestão de incidentes de malware, quando atendemos incidentes de malware, obtemos conhecimento de novos sites confiáveis que oferecem soluções para desfilar arquivos de ransomware e vamos identificando ferramentas úteis para a análise desses malwares. No que diz respeito à filtração de filtragem de dados, em 2021 cuidamos do primeiro incidente de filtragem de dados, que fez parte do que conseguimos visualizar, que precisamos ter um determinado conhecimento especializado em questão de ferramentas de OSINT para cuidar desses tipos de incidentes. Se não tivermos, fica mais difícil obter informações para conhecer a causa raiz deste tipo de incidentes de filtragem de dados. Vamos conhecendo ferramentas para análise de arquivos e logs. E uma coisa fundamental é o trabalho colaborativo com os diferentes departamentos da universidade, de departamentos de redes, de bancos de dados, de sistemas, porque, de fato, é um conjunto que temos que trabalhar conjuntamente para cuidar desses incidentes. Nem tudo o que fazemos, nós também colaboramos com os incidentes que chegam aos nossos domínios, e particularmente com instituições de ensino superior, de forma que a gente informa de quais domínios estamos recebendo ataques com campanhas, quais são os headers, ou cabeçalhos, quais os endereços IP. Isso a gente compartilha com o responsável de cada instituição de ensino superior, e é muito grato quando a gente recebe feedback sobre o fato de termos ajudado a identificar uma brecha da qual eles não tinham conhecimento. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês, e os nossos dados de contato, caso alguém tiver vontade de falar sobre isso que eu apresentei hoje, sintam-se à vontade de entrar em contato com ccirt.com.arroba.com.arroba.mx e convido vocês a dar uma olhada nas nossas redes sociais, onde temos materiais de conscientização que possam ser útil para vocês. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Vamos para as perguntas, se houveram. Como estamos online? Mano Serrano diz, parabéns, excelente apresentação, excelente trabalho. Pergunta do Sersirte Kudy. Qual você considera que é o maior desafio que vocês enfrentaram para a criação do Sersirte na universidade? Eu acho que o principal desafio que enfrentamos quando montamos o Sersirte foi podermos fazer entender a direção da universidade a necessidade de evoluir. Temos que evoluir nesta época para podermos estar a par das ciberameaças. E esse é um dos principais desafios que eu acho que todas as equipes de respostas a incidentes de segurança enfrentam. Ter uma aproximação pontual com a alta direção, para que entendam com quanto valor contribui o Sersirte dentro da organização. Muito obrigada. Bom, por aqui. Então, muito obrigada por sua apresentação. Parabéns. Sandra vai trazer o último apresentador de hoje. Obrigada, Wilbert. Salva de palmas. Vamos continuar com a apresentação de Sávio Moraes, administrador de sistemas e pesquisador da área de segurança da internet e das coisas, que apresentará o tópico que vou falar em inglês, Intranetwork Exposure, Network Utility Identification. Fábio, por favor, venha aqui para fazer sua apresentação. Bem-vindo. Muito obrigado. Então, boa tarde para quem está aqui. Boa noite para quem está no restante da América Latina em outros usos. Eu sou o Sávio, Sávio Moraes. Eu sou atualmente professor de redes de computadores no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E essa apresentação hoje tem a ver com a pesquisa que foi desenvolvida no meu mestrado, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no laboratório LabNet, que é um laboratório de pesquisa em redes de computadores. E, como resultado dessa pesquisa de mestrado, foi feita a submissão da equipe lá do laboratório, eu e meu orientador, desse draft para o IETF, que é uma solução pensada para dar respostas rápidas e coletivas a incidentes de segurança de novas vulnerabilidades e botnets ou outros malwares no contexto de internet das coisas em redes domésticas. Eu imagino que vocês conheçam muito melhor redes domésticas do que muitas outras pessoas, dado que a gente está tratando de provedores de internet. Então, essa proposta, não sei como é que eu passo aqui, deu certo. A apresentação está em inglês, mas eu vou continuar falando em português. A ideia da proposta vem da preocupação de que, em geral, os dispositivos de internet das coisas, eles estão sempre sofrendo ataques, só que para o usuário final, para o cara que está ali dentro da casa dele, é muito difícil ele perceber, e, às vezes, ele percebe e não se importa com aquele ataque, por quê? Ah, porque minha luz demorou meio segundo a mais para acender, minha lâmpada é inteligente, eu não vou me preocupar com isso. Ou ele nem vai notar. E aí, apesar desse pequeno impacto que um dispositivo desse vai dar para o usuário final, ou até num ataque de D2, um ataque de negação de serviço, ele individualmente vai fazer isso, vai gerar um problema pequeno. A Mirai já mostrou, e as últimas apresentações aí, a gente já viu muita preocupação nesse sentido, que o ataque coletivo...